Ai, Luísa, que bom que você tá aqui. Tô precisando tanto que se abafar com alguém. O que que houve, Fernanda? É o dado. A gente tá mal. Sabe o que que é? Tudo começou com aquele pedido de casamento maluco. Mas agora a situação piorou. Eu já não sei se é isso que tá causando a nossa crise, sabia? Mas por que que você acha que as coisas estão em tua mão? Não sei, Luísa, eu não quero levantar falso, sabe? Mas o dado tá estranho, tá esquisito. Pode ser que eu esteja enganada. Mas eu tô desconfiada que o dado tá gostando de outra. O dado? Gostando de outra mulher? Parece esquisito, né? Mas eu sei quando um cara tá olhando pra mim e pensando em outro, Luísa. Sei lá, ele tá estranho, sabe? Meio aéreo. E aquele pedido de casamento tem a maior cara de homem culpado. Fernanda, peraí. O dado te pede em casamento e você acha que ele tá gostando de outra mulher? Dá um tempo, né? Ah, Luísa, você conhece o dado mais do que eu, né? Você sabe que pra não magoar uma pessoa que ele gosta, de repente ele é capaz de negar os próprios sentimentos. Tá vendo? Você sabe que no fundo ele gosta de você. É, eu sei. Ele gosta. Mas já não é mais como quando a gente começou, sabe, Luísa? Agora, se o dado tá querendo esconder os sentimentos dele, eu é que não vou fazer isso com os meus, sabe? Eu pago na lista há anos e não é pra fingir que eu não tô vendo a realidade. Que realidade, Fernanda? Que o dado tá de cabeça virada por outra. Alguma amiguinha dele. Ele, ele te falou alguma coisa? Não. E nem eu quero saber quem é. Agora, eu acho um absurdo o dado ficar me alugando enquanto tá pensando em outra. Ai, Luísa, o que que eu faço? Você acha que eu termino logo isso com ele? Olha, Fernanda, eu acho que eu não sou a pessoa mais apropriada pra te dar esses conselhos, sabe? Eu não tenho experiência nenhuma. Desculpa, eu tô te alugando. Ai, desculpa. É que você conhece o dado melhor do que eu. Você é amiga de... Olha, Fernanda, é... Me deu uma vontade de tomar um sorvete lá na cantina. Outra hora a gente conversa. Tchau. Luísa? Ué, o que que será que deu pra lá? Ah, Magalinha, situação. Ah, meu, oi. Olha, sabe o que que é? É porque... Não, já imagino. Já sei o que que é. Deixa eu adivinhar. O dado te pediu em casamento. Só pode ser, porque agora o dado pede todo mundo em casamento, né? Não sei, ele tá de marcação com a minha cara. Porque só eu que ainda não fui sorteada. Ai, Magalinha, não é isso. É porque a Fernanda, ela resolveu contar os problemas dela com o dado pra mim. É? E vem cá, ela contou com o fome dele? Não. Contou? Não, Magalinha. Olha só, ela falou que ela acha que o dado tá saindo com alguma amiga dele, que ela acha que ele tá desligadão porque ele tá pensando em outra pessoa. Isso. Só mentira. Luísa, se tem uma coisa que eu não tolero de jeito nenhum, é traição, Lu. E aposto que essa outra deve ser uma jabocresimo oferecida, uma... Magalinha! O quê? Você tá falando de mim. Você esqueceu que o dado me deu um beijo? É verdade, o dado te deu um beijo. Luísa! O dado te deu um beijo, você é Fernanda, sabe disso? Você está e vai dar um galho, menina! Olha, Magalinha, pior é que... Magalinha, você sabe, isso foi... Isso foi uma besteira, Magalinha. O dado mesmo falou que isso não significa nada pra ele. Você não tava mentindo, Luísa. Você sabe achar que eu sou nisso? Olha, Magalinha, eu não quero atrapalhar o casamento da Fernanda com o dado. Você é testemunha, Magalinha. Eu tava quietinha, eu tava sozinha, quietinha no meu canto. Foi ele que veio me dar um beijo, você sabe. Testemunha mais ou menos, Lu. Desculpa, mas eu sou testemunha mais ou menos. Porque eu não vi, né? Você me contou. Então você tá achando que é mentira, Magalinha? Você tá achando que eu fui lá e dei um beijo nele, é? Não, eu tô achando nada. Imagina, eu achar alguma coisa. Eu só quis dizer que nós dois sabemos muito bem, Lu. Que você sempre foi caidinha pelo dado, é ou é?